Música Os amigos que nos ajudam, os nossos responsáveis, as pessoas que nos ajudam Os senhores e minhas senhoras, boa tarde a todos Vou falar um pouquinho em português, depois falarei em francês Porque está aqui o nosso presidente da Câmara da Cidade Está também outros eleitos e está a gente francesa na sala E eu começaria por agradecer a todos vocês por terem vindo para esta inauguração Mas também agradecer a todos aqueles que contribuíram E que têm contribuído ao longo destes anos Para o êxito daquilo que nós vaidosamente dizemos Que é o maior acontecimento do género fora de Portugal Portanto, em nível de feira, pensamos nós Que é das coisas maiores que se realizam fora do país Mesdames e Messias, bonsoir, merci d'être venu Ele nos fez o prazer, como nos anos précédentes com M. António Montaigne D'être parmi nós, com muito orgulho E com muito orgulho, com muito orgulho Então, para você dizer que para esta iniciativa e para esta inauguração Doutor Acarribu, que nos envolveu um e-mail Eu gostaria de compartilhar com M. António Montaigne Eu acredito que nós crescemos A Copa cresceu Patrick também porque ele é tornou mair E é com muito prazer que nós temos uma mair Que nos ajudou a criar a associação E há mais de 20 anos Hoje, nós fazemos essa iniciativa Eu acho que nós somos todos um pouco fatigados E um pouco stressados Mas nós temos muito honra Para chegar a criar uma estrutura O que nós temos mais de 100 representantes do Portugal Mais de uma centenação Que estão logadas em uma casa que a mãe A nossa disposição A lavoura, ao plateau E nos hotéis nos alentours Nós temos tudo rempli Os hotéis E é a dizer que Quando a gente tem uma estrutura Hoje Para chegar e fazer o que nós fazemos Os militantes, os adhérents da Copa Que são mais de 700 em este momento E há mais de 100 ou 150 Que estão vindo ver os três dias E para eles também A fim de remerciamento Porque nós não poderíamos fazer isso sem eles Nós não vamos nos alunos muito Porque dimensão, nós temos o discurso oficial Hoje, é só a abertura E se você permitir Eu gostaria de fazer Com uma intervenção De M. o M. do Ninter De M. o Amassadeiro De representantes do Carlos Bonsalho do PSV E um M. do Portugal Que falará ao nome de todos os outros E eu prometo que Dimensão, às 17h30 Que o mundo vai dar a palavra Marco, vem aqui Marco é um joelu À M. do Ninter E vem com nós E aí, se você falar um pouco em português Você vai fazer a tradução À Gérard À Gérard E à Patrick Patrick A pão l'honneur D'abord, bom dia a todos É muito bom Então, de retruva-se Agora, cada ano De se revoar Aqui Com os estandes Que estão aqui E agradeço todos os que permitam Que esta iniciativa se tivesse E, obviamente, eu quero particularmente Felicitar Em seu nome a todos L'ARCOB Que eu não vejo Que eu não vejo Que eu não vejo Que eu não vejo Almes A Gérard A Gérard Que, evidentemente Sem o qual Essa iniciativa Não exista Eu acho que Há seis anos Agora Eles fizeram Relevar esse desafio E Eu acho que essa iniciativa É devenue L'un dos Mais Importantes Na região I-de-France Eu acho que é mesmo Para nós Uma invitação É de construir Um lugar Encore mais grande Onde Podemos Acabar Agora Gérard Perrault Que é o primeiro Adjoin A dit Mas É question De construir A Lanterre Um stade Zénith De 30 mil Places Então Peu-se Que Demain É Surtout Très Touché Que Lanterre Soit La ville Qui accueille Cette initiative Cette manifestation Et Vous pouvez Comparer Sur Notre Soutien Renouvelé Vous savez Combien La Communauté Portugaise A Lanterre Est bien Accueillie Et Combien Nos liens Est Historiques Sont Fort Et Continuent De se Développer Et Continueront De se Développer Donc Merci A toutes Et A tous Et Puis Évidemment Bonne fête Pour ces Trois Jours Et On Se Reverra Évidemment Au cours De Week-end Merci A Tous Au cours Cantava o fado também A Maria Luzitana Que a sua filha